Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 76, Matemática César de Gran Rio. Veja o enunciado, o menino escreve várias vezes a palavra liquigaz, da seguinte forma, liquigaz, 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 e continua, pontinho, pontinho, pontinho. Ele resolve parar imediatamente após escrever a letra de ordem 675. Qual o número de consoantes escrita pelo menino? Bem, primeiro, vamos à solução aqui, solução. Então, inicialmente, você observa que ele vai escrever a palavra liquigaz. Essa palavra possui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Então, você tem nessa palavra aqui, oito letras, oito letras. E dessas oito letras, você tem aqui, na ordem, um, dois, três, quatro. Você tem quatro consoantes. Oito letras e quatro consoantes. Se ele escrever até a letra 675, sempre nesse padrão, liquigaz, 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 quantas consoantes ele vai escrever? Bem, eu vou pegar esse 675 e ver quantas vezes ele escreveu essa palavra inteira. Então, ele escreveu vários blocos dessas oito palavras. Como foram 75 letras, vamos dividir, então, 675 letras por oito, para ver quantas vezes ele escreveu a palavra liquigaz. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 675 e vou dividir por oito. Vamos dividir por oito. Vai dar oito, né? Oito vezes oito dá sessenta e quatro. Para sessenta e sete dá três. Baixa o cinco. Você tem trinta e cinco por oito. Dá quatro. Quatro vezes oito dá trinta e dois. Para trinta e cinco, três. Bem, isso quer dizer que ele escreveu oitenta e quatro vezes a palavra. Então, ele escreveu oitenta e quatro vezes a palavra completa. E ainda sobraram três letras que ele começou mais uma palavra e não terminou. Eu quero saber quantas vezes ele escreveu as consoantes. Bem, você sabe que nessas oitenta e quatro palavras que ele escreveu, nelas há quatro consoantes. Então, eu vou multiplicar por quatro. Isso quer dizer que quatro vezes quatro dá dezesseis. Vai um. Quatro vezes oito dá trinta e dois. E um dá trinta e três. Então, nessas oitenta e quatro palavras, ele escreveu oitenta e quatro vezes a palavra líquido e gás. Essa palavra aqui, líquido e gás. Oitenta e quatro vezes. Nessas oitenta e quatro vezes, ele escreveu trezentos e trinta e seis consoantes. Aí, ele começou a escrever, mais uma vez, a palavra líquido e gás. Mas, quando ele escreveu líquido e gás, ele não terminou, só escreveu as três primeiras palavras. Isso quer dizer que ele escreveu L, I e Q. Ele escreveu, então, apenas L, I e Q. As três primeiras letras. E nessas três primeiras letras, você tem duas consoantes. Então, ele escreveu mais duas consoantes. Se eu somar, isso quer dizer que ele escreveu trezentos e trinta e oito consoantes. Ele escreveu trezentos e trinta e oito consoantes. Dessas trezentos e trinta e oito consoantes, foram escritas nessas oitenta e quatro vezes que ele escreveu a palavra líquido e gás, mais duas vezes a palavra, a consoante, a L e a Q. Trizenta e trinta e oito. Vamos ver qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra I. Letra E, trezentos e trinta e oito. Letra E na questão setenta e seis. Letra E. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí